Música Nise da Silveira, o grande nome da psiquiatria contemporânea. Nasceu em 1905 em Maceió, Alagoas. Formou-se em medicina na Bahia, sendo a única mulher de sua turma. Foi para o Rio de Janeiro, onde começou a desenvolver novas práticas de tratamento com seus pacientes. Música Através das artes, despertar sentimentos e emoções. Seus métodos, admirados por Jung, devolveram a humanidade a doentes que viviam esquecidos nos manicômios. Em 1952, reunindo o material produzido nas suas oficinas, funda o Museu de Imagens do Inconsciente, um centro de estudos e pesquisa. A sua morte em 1999 não significou o fim do seu trabalho. Diversos hospitais vêm adotando seus métodos de tratamento. Música Música Música